Eu tô quebrando... Mari comendo... Mari comendo a cabeça do caranguejo. Vai lá. E agora, Renan? Não sei, velho. Ela abriu pra mim diferente. Cecília, ensina aí, vai. Aí, você também tem branquinha aí. É, tu vai quebrando aí e chorando as partes que tem carne, que é a parte branquinha. Pronto. E é gostoso? Dá dificuldade. É, cheio de casa. Não é mais gostoso essa parte? Ou, não. A mesma coisa. Tem um monte de coisa assim, né? Bert só rindo. Olha o Kanan agora. Beleza? Diga aí sobre o danço de vida, Kanan. Hahahaha 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 Ou não Nossa, a cara da Mari comendo isso aí tá excelente, velho. Excelente. É só pra dizer que eu fui no Ceará e fui caranguejo. Hahahaha Agora tem que comer lagosta. Não fala isso não, velho. Ah, a gente tem que comer, pô. Não faço. É bom? Nossa, muito bom. É menos complicado que caranguejo. E tem mais sabor também. Eu não acho. Ah, eu acho. Depende da lagosta. Depende do caranguejo também. Esse aí é feito quase na água. Nossa, o bicho espreme, esmaga isso. Tem que curar o dado. Não, não. Obrigado. Tem que ser assim mesmo. Violento. Tá com a pedra. Ah, velho. Como é que que é pra isso aqui? Com a testa, senhora. Hahahaha Uma canela, né? Mas dá lá o pilão. Marombeiro quebra na canela. Tem que ser assim mesmo.